Oi, aqui é a Jo Ludwig do canal Crochetiva e hoje eu vou te ensinar a fazer essa guirlanda muito fofinha aqui e que tem todo o charme dela nesse barroco com os fios dourados. Ela é super simples de fazer e pode ser uma guirlanda e também pode ser um enfeite de mesa que você pode colocar uma vela ou uma taça. É bem bacana e é simples. Espero que você goste. Vamos lá? Bom, gente, vamos lá. Então você vai pegar esse barroco lindo aqui com dourado e a primeira coisa que você vai fazer vai ser uma carreirinha de 30 correntinhas. Vamos lá, fazendo 30 correntinhas. Então tá aqui, voltei com as minhas 30 correntinhas. Depois que você fizer essas 30 correntinhas, você vai voltar lá na primeira e vai fechar fazendo um ponto baixíssimo. Então você vai ficar com uma primeira carreirinha, ó, com uma argola de correntinhas, né? Que é a parte do meio. Agora, em cada correntinha, você vai fazer dois pontos altos. Então, eu subo com duas correntinhas, costumo subir, né? Com as duas correntinhas. E aí eu começo a contar os dois pontos altos a partir dessa primeira correntinha de base aqui, tá? Então aqui eu vou fazer dois. dois. Ó, no total eu tenho três, mas nesse ponto eu tenho dois. Agora no próximo ponto, mais dois. E aí, tá vendo? E eu vou seguindo assim por todas as correntinhas. Então, no final, se eu tenho 30 correntinhas, no final eu vou ficar com uma carreira de 60 pontos altos. Então, vamos lá. Vou terminar aqui, e aí eu volto pra te mostrar como ficou. Bom, agora aqui eu vou mostrar pra você como finalizar, né? Essa primeira carreira. Lembra que eu falei que tem que ter 60 pontos altos? Então, aqui eu já fiz 58 mais esse primeiro ponto alto, que seriam as duas correntinhas, né? Pra gente subir a carreira. Então, aqui eu vou fazer só mais um ponto alto nessa última correntinha. E aí, eu já vou ter os meus 60 pontos altos. Dois pontos em cada correntinha. Aqui, eu fecho com um ponto baixíssimo, normalmente, né? Essa carreirinha. E aí, eu tenho, ó, esse círculo bem retinho, tá vendo? Agora é que eu vou começar a fazer ele ficar todo cheio de voltinha. Então, como que eu vou fazer? Duas correntinhas pra subir pra terceira carreira, e eu vou repetir o que eu fiz na segunda. Então, eu vou colocar dois pontos altos em cada ponto alto de base. Então, aqui eu fiz um, aqui eu vou colocar dois. Dois pontos altos, né? Então, um, dois. No próximo, mais dois. Um ponto alto. Dois pontos altos. No próximo, mais dois. E eu sigo dessa forma até fechar aqui essa terceira carreira. Então, se eu tenho 60 pontos altos na segunda carreira, na terceira eu vou ter 120, tá? Então, eu vou fazer 120 pontos altos, e aí eu volto pra mostrar pra você como fechar. Bom, aqui eu já terminei, então, todos os pontos altos. Então, eu fui fazendo, ó, dois pontos altos em cada ponto de base. E aí, eu fechei da mesma forma que eu fechei a primeira, né? Com o ponto baixíssimo. E aí, eu tô aqui, ó, com o meu, minha parte de dentro, né? Minha parte do centro da guirlanda. A parte de fora, que é a parte verde, ó, ela vai ser a mesmíssima coisa. Só que ao invés de eu começar com 30 correntinhas, eu vou começar com 50 correntinhas. Então, aqui, ó, eu fiz 50 correntinhas, e do mesmo jeitinho que eu fiz a vermelha, fechei com ponto baixíssimo, subi dois pontos altos em cada correntinha, nessa segunda carreira. E na terceira carreira, mais dois pontos altos em cada ponto alto de base, tá? Então, na verdade, ele vai ficar assim, só que você precisa de uma estrutura pra sustentar isso. Se você simplesmente for querer colocar isso na parede, vai ficar molenga. Então, você pode fazer o quê? Você pode cortar uma parte mesmo de papelão, nesse formato aqui, ou então mandar cortar em MDF, tá? E pro meu ponto, né, pra esse tamanho aqui que ficou a minha guirlanda, esse papelão, ele vai ter 11 centímetros, tá vendo? De diâmetro, na parte de fora, e na parte de dentro vai ter em torno aqui de 6 centímetros. Então, você vai cortar, vai riscar e vai cortar. Aqui eu peguei um papelão de racha de coador de café mesmo, só pra mostrar pra vocês. Mas é bacana você pegar um tecido ou um feltro, forrar isso daqui, pra ficar bonitinho, um acabamento legal, né? Depois disso, o que você vai fazer? Você vai primeiro colocar com a cola quente, ou com uma outra cola que você der preferência aí, a parte de dentro e depois a parte de fora, tá? Vou mostrar pra você aqui. Bom, então vamos lá, ó, aqui tá o meu papelão. Eu vou passar um filete da cola quente, bem rente aqui, ó, a essa borda do meio, né, do papelão. E vou começar a colar a parte central, que a gente fez em vermelho. Então, aqui a primeira parte já tá colada. Eu vou pegar a minha segunda parte, que é a de fora, e aí, depois que isso estiver bem colado, eu vou posicionar isso por baixo, você vai ver. Colicionei por baixo, e aí eu vou fazer a mesma coisa, né, gente? Vou começar a colar, só que aí vai ser na minha borda de fora. E aí ele fica assim, já fica mais durinho, já tem como você pendurar. Você pode até pendurar com um preguinho por aqui mesmo, ou colocar um suportezinho, uma argolinha aqui atrás. E aí, o que eu fiz foi colocar uma estrelinha bonitinha no meio, com o próprio barbante, mas você pode colocar, por exemplo, um laço dourado, você pode aí sim dar, incrementar do jeito que você achar melhor. E é isso. Eu espero que você tenha gostado. Você viu que é super simples de fazer, rápido, e dá um efeito bem bonito. E pode ser feito do tamanho que você quiser. Você pode fazer desde uma guirlanda menorzinha, até uma guirlanda bem grandona. Agora, outra dica é que isso daqui, sem esse pingente, ele pode servir como um tipo de suporte pra mesa. Então, você pode, por exemplo, colocar isso, colocar uma vela aqui no meio, ou colocar uma taça com uma velinha na água, assim, flutuando. Fica bem bacana também pra decoração da mesa, tá bom? Espero que você tenha gostado, e a gente vai se vendo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!